1,2 Isso, maravilha, tá ficando bom Só que eu tô filmando de comprido, né? Depois eu vou ter que virar no YouTube, eu viro, não viro? Tem ferramenta pra isso, não tem? Não sei Eu acredito que não Porque tem fotos lá que o pessoal coloca lá e não consegue Deve ter uma suíte lá, em algum lugar não tem uma suíte Vamos ver Mas essa raça é chata, né? Olha o cachorro, olha o racinho chato de cachorro, mano Aquele lá de casa